Tá autorizado, tá autorizado, tá autorizado Rock doido começou, eu tô doidão e alucinado Tá autorizado, tá autorizado Rock doido começou, eu tô doidão e alucinado Mais pão agora Pão gilhante Todos é pão agora Vou fazer chofer em cima deles Bora Fabiano, vem aí Eu cheguei Rock doido One, two, three, four, five Já estou desgovernado, e tu fica ligeiro, já peguei a minha chave E eu já tô sem freio, tô sem freio 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 Vem logo sua palavra É de dia Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa eu decidir Eu não vou voltar não Bora Fabiano, não vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar DJ Ivan Macebo Vai jogar Vai jogar com a ciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Decide de uma vez Com quem vai ficar Com quem vai ficar Pois amores se vão Põe a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Tô dando rock amor Pai certo que eu amo Fodir Bora Fabiano DJ Pai certo que eu amo B.J. Luan Produções O rock é doido Rock doido Rock doido Irish Fábio Do DJ Toca suas desquiadas Esse é o DJ Pauli Vamos, a diversão da noite Lá vai fogo Chama pra dançar, fora endoidar Chama pra dançar, fora endoidar O Fabiano toca muito, eu não consigo parar O Fabiano toca muito, eu não consigo parar Toma esse gingado, o caqueado é mil grau Toma esse gingado, o caqueado é mil grau É mil grau, é mil grau, é mil grau É mil grau, é mil grau, é mil grau Porra que tá bom, olha como é Porra que tá bom, olha como é É o DJ Fabiano e foguete não tem ré Em foguete não tem ré Em foguete não tem ré Em foguete não tem ré market doido Tá doente, tá doente Eu e casca de bala Eu e casca de bala Toma bala, toma bala, toma, 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 bala Toma bala, toma, 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 toma Alexa, ativando o modo rock doido Tudo bem, ligando para sua ex Não, não, Alexa, ativando o modo rock doido Desculpe, modo rock doido ativado VUCA 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 Sai eu da fleite que o titanico vai passar Esse é o DJ Paulinho Ei, moto tá, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Ei, moto tá, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do Kalinhão, DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do Kalinhão, DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Se fala mal, é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, nego não falava não Papapapá, nós tá aqui, nós é a porta Aprendendo uma favela, as crianças fede-bô Papapapá, nós tá aqui, nós é a porta Aprendendo uma favela, as crianças fede-bô Ainda ontem chorei de saudade E foram várias lembranças de você Sei que só restou nossa amizade Juro eu tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem seja com um amigo Prometo manterém Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem seja com um amigo Prometo manter a exigir Quando cê pediu pra terminar Mas que eu falei até que enfim Tente o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Ai eu sou tão caralho Para inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis se atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem no eu e nem te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar por mim depois É o Marcelo no dedo então caralho Respeita Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui rompando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gastas só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarra numa lanza E quer se amarra quando me vem se aproximando Quem é doce? Quem é doce pede MD Quem precisa sei que quer sensação de poder Quem quer MD só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os maloca de SP Sempre chique como deve ser Por isso que eu vou passar pra lá Que doido Parou a muleca do irmão Volte pra mim Parou a muleca do irmão Volte pra mim Se o bicho tá enxergando por você O doce que foi De se ader Parou a muleca do irmão Se parece que eu não sei pra você Porque chorei Marquinhos Marquinhos Chorei O moleque perdeu pra sapatão O moleque perdeu pra sapatão Agora é só no dedo 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 A rede de óleo das produção Vai fogo Tão dizendo por aí Que a pessoa levantada Muito violenta Olha ele meus amigos Depois de cinco cervejas Olha ele meus amigos Depois de cinco cervejas Vira beijo Eu quero um diva Tumia bem com meus Criado do mundo Os dançarinos Faz a um do Eu posso esquecer Essa é direita Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta A mexicana Puta A mexicana Toma 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 Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Só nota de cem, só nota de cem, só nota de cem E ela gosta muito né Quer se envolver com os cria que tá forte, piranha safada Só quer sentar pra quem tá com malote, eu gosto muito disso Mas não é bobo, então pega visão, é o brandinho de novo Que tá mandando, então pega visão Não vai fuder gostoso, mas não se apega não Não vai fuder gostoso, mas não se apega não Que eu não sou fardiologista, eu não mexo com coração Se envolve não, os cria pra vão Tropa do DJ Luan é só mesmo assim coração É só mesmo assim coração Tropa do DJ Luan é só mesmo assim coração É só mesmo assim coração É só mesmo assim coração Tropa do DJ Luan é só mesmo assim coração Eu já posso falar o nome, é ele mesmo SP de Macapá DJ Luan Produções Na parada Mundo Brau Lá vai fogo É SP de Macapá Se dançar direito nós vai pagar 150 Se dançar direito nós vai pagar 150 Vai no chão, vai no chão, vai no chão, piranha 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 Eu já posso falar o nome, é ele mesmo SP de Macapá If I told you once, I told you twice If I told you once, I told you twice Twice, I can see it in my eyes I'm all crying out, but nothing to say You're everything I want it to be If you could only see, your heart belongs to me I love you so much, I'm yearning for your touch Come and set me free, wherever yours I'll be Baby, won't you come and start to fade away Last night, couldn't you get an answer? You said you couldn't get an answer, baby Rock it all, but probably let me down Don't let it burn, let it burn, let it burn Passagerinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Se eu tomar e sentar de novo Vai te abacionar no bandido periculo DJ Josué Passagerinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Se eu tomar e sentar de novo Vai te paixionar no bandido periculo Eu vou Passagerinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma e sentar de novo Vai te paixionar no bandido periculo Eu vou Deixa tudo no escura Caralho Black doido Black doido Para, Fabiano, dinheiro Olha só, olha só, olha só, faz atenção É só catucadão, 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 catucadão Lá vai fogo! Jogão bem, jogão bem, jogão bem, jogão bem Cararau, no passeio ro colゴ do cops Caralho! Isso é muito legal Isso é muito legal Isso é muito legal Esse é o Marcos Produções E ela vem, quer saber, me alocaliza E ela vem, tá na reta pra me dar De não vou na potente Faz barulho na quebrada, nós sai da anonimato Vivendo meus presentes De um passado recente, ontem já fui brilhado E vi que GTA nós joga avanço Pra quadrilhar no rolê de gangue Na asfalta pode beber no saco E eu tô bem Ela quer transar, me chamou, afundei Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ar, quer curtir, quer beber, quer só beber Machuquei, machuquei, achou cada parte Ela geme e pede, me pede, me pede Machuquei, machuquei, ela ficou de quadro E por aí no talo Se querer gozei, machuquei, machuquei Ela ficou de quadro E por aí no talo Se querer gozei, machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme e pede, me pede, me pede Machuquei, machuquei Ela ficou de quadro E por aí no talo Acelera aí, acelera aí, acelera aí Chama essa mulher que agora ela vai dar-lhe sal Chama essa mulher que agora ela vai dar-lhe sal Sal, 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 ela vai dar-lhe sal Ela vai dar-lhe sal Vai dar-lhe sal Vai dar-lhe sal Sal Joga a mão pra cima! Dá-lhe sal! Sal São DJ Kawa, obrigado! Bora, Fabiano DJ! Oi mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra você sentar, porque quem sabe que eu sou sem amor? Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom! Respira, conta até tudo Só se passaram três segundos, agora falta nove e meia Engravidou? Vai ser um menino? Engravidou? Vai ser um menino? Engravidou? Vai ser um menino? Ninguém mandou tudo dar, vai sereca pros bandidos Ninguém mandou tudo dar, vai sereca, vai sereca Tchêca, tchêca, se ela soca aos envolvidos É tchêca, tchêca, soca, soca Ela soca aos envolvido Tchêca, 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 tchêca Tchêca, tchêca, tchêca O bagulho, o bagulho já tá doido, tô no rock e tô nem vendo Falta DJ, tô passinhando Tego lento, tengo lento, tengo lento 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 Me indo a algum lugar, o viento me faz volar Para estar perto de ti Ai, 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 ai Te te reiás de um rojo aniel Que me caliente o coração Tengo a esperança de guardar este momento E eu não vou tentar atraparte e perseguir-te para mim Ai, 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 sinto que te vas a ir Este sonho é para ti Para Fabiano DJ Eu cheguei Ai, 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 se tem isso no caminho Que te caliente o meu coração Tengo de esclarecer, guardar este momento Atraparte e perseguir-te para mim Ai, 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 sinto que te vas a ir Este sonho é para ti Ai, 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 sinto que te vas a ir Este sonho é para ti Já é DJ Lohan, se liga na moral Ou DJ Lohan, se liga na moral Ela quer que machuca ela Com força total, ela quer que machuca ela Que machuca ela Ai, 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 sinto que te vas a ir Este sonho é para ti Ai, 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 sinto que te vas a ir Este sonho é para ti Ai, 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 sinto que te vas a ir Tu sabe, amo seus peitos neles, mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos neles, mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos neles, mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos neles, mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo